É rapaz, como vocês viram aí né, o Flamengo foi eliminado e acredito que essa foi a maior polêmica da partida teve também o gol de impedimento ali, mas o Gabigol tava claramente à frente mas aí antes do terceiro gol do Olímpia tivemos esse lance aí que aparentemente foi uma falta no lateral do Flamengo que o árbitro não deu, o Gabigol depois discutiu com o árbitro aí e tá havendo muitas reclamações pelo pessoal aí nas redes sociais né veja o lance aí, dê a sua opinião se você acha que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem aí do Vilmar Rodin e é um produto de sorte de sentirse menos no partido Zavala buscando retirar o gol de Ortiz, levanta Zavala, chega Ortiz A intenção era chegar com uma diferença não amplia, com uma diferença ajustada a esta volta porque confiava nisso, confiava nos balões detenidos, confiava no apoio de sujeito que está ganando este partido, está marcando muita diferença e o merece e três gols de cabeça para Olimpia, de Torres, Ortiz e Bruira claro, o franqueado, três a um três a um, três gols no global para meterse o quarto, o Fluminense e aí e aí e aí Obrigado.